Salve, salve galerinha do Facebook, por aqui que vos fala DJ Ezio Furacão, sejam todos bem-vindos, estou por aqui mais uma vez galera, só para dar um recado para um grande parceiro meu, um grande brother que pediu para eu estar fazendo esse vídeo e estar postando para ele aí, quero mandar um grande abraço aí para ele, meu brother e parceiro Gil DeFran, meu rei, grande abraço aí, ele que hoje está residindo em Goiânia, né, está chegando para cá esses dois dias, então pediu para eu mandar esse vídeo para ele aí e eu estou fazendo isso aí, viu Gil DeFran, conto com você cara, dia 27, viu, olha só, aquele que eu te falei do uísque, traga o seu, viu, porque já tem um por aqui, estamos esperando só o seu, meu rei, a gente está mal no dia 27, claro, dia 27 para Réveillon, DJ Duarte Inigualável, DJ Guida, DJ Ratinho e claro também DJ Edio Furacão, vamos estar lá fazendo aquele ótimo agito para a moçada do jeito que a galera merece, então vamos mostrar, vamos mostrar que ao vivo é bem melhor! Réveillon e Réveillon e Tchau. DJ. Tchau. Tchau. Toca pra caralho, DJ. Maravilha então, hein DJ. Essa tá pegando aqui, Judé Fran. Esse DJ é foda, cara Eu tô falando do DJ é de furacão, neném Vamos compartilhar então, vamos compartilhar que é sucesso E bate palmas E bate palmas, que o DJ tá tocando na balada Ok galera, que tá aqui na balada Aqui galera, cola aqui galera DJ, tu toca pra caralho Ao vivo aqui no Furacão Estúdio, neném Tá bom DJ, corta aí, corta aí É só pra galera conferir Valeu galera, grande abraço Tchau tchau e até dia 27 Lá na Boate Vividense pré-reveio Valeu